Conça, hoje tamo aí, começou... Team Liquid vs OJ OJ, e Team Liquid, a Liquid vem de Elixão Assinado da Massa, pra quem viu, viu, Steel 2K na Flávia do Zoador, grie ele, o Professor Giravallin, é Brasil! É agora, hein, melhor de um importante, Campeonato Importante, Emmy Winter, Campeonato Tier 1, Nalan, sem bagunça, eita! E a OJ vem de Mantua, Joia Rara Londrina, Nico, 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 que não é o Nico, mas é o Nico, Flames, Valdemar, Valdeco, Eletricista e ele, que sempre soube de algo, Bisquela! Cara, o time da Liquid aí, forçando bastante uma miragem, né? Estão gostando dessa miragem, forçando bastante o pique miragem, Eu gostei também do... Olha o Elixão, cara, o Elixão, ele tá mais... É aquilo que a gente falou, eu tava conversando ontem com o Liminha e a Letty, né? Que tava falando da cartinha do Elixão, depois do intervalo eu mostro, né? E o Elixão... E também o Igor, o Luciano, o Harvey, o Johnny... Cai aí, ó, nossa senhora, pela smoke na cara, caiu na fly! É 4x4, falem pelo visto, vai ser aquele jogo duro, velho, aquele jogo duro! O time da Liquid vai sobrevivendo também, né? Olha o Elixão, Elixão, cara, Elixão! Olha o Elixão, não é Elixão, não é o Elixão, já pega mais uma aqui importante, agora a vantagem é da Liquid, 4x3... Que isso? Elixão, olha o Elixão, alguém ajuda o Elixão aí, porra! Olha aí, olha aí, que beleza! O Elixão foi pegar a W do Professor 6, mas eu tô falando, cara, eu tô falando, velho! O Elixão é embaçado, velho, ele é embaçado! Tem um príncipe, né? Eita! Caiu o Grimm, o Elix, chega, Elixão, Elixão, Niko, Elixão, mais duas kills pro Elixão! E tá lá, 3x2, o time da Liquid vai... QNS, a vara mágica, a varinha mágica, perdão, do QNS, está cantando ao lado de Niko! Vai caindo Niko, falou em Niko, caiu o Niko, bisquela mata 2, 4x3, caiu o Elixão! E na Fly, o Professor, tem uma aura ali no Professor, vocês viram? É em Lã! Nossa, bela HE! Ó, ó, ó! O Fallen vem! Hum, Fallen! Nossa, o Cameraman aqui, claramente... Beleza, Cameraman! Que beleza! É o mesmo ângulo de alguns profissionais, tá ligado? O que dá o hops, principalmente. Elixão? Olha o... Caramba! Pô, o cara não matou o Elixão, mas foi o Bisquela que matou o Elixão, meu Deus! E aí, rapaziada? Vamos reagir aí, Liquid! Porra, vamos reagir, cara! Guardou já, tá 6x2 isso aqui, tá 6x2 e não estamos jogando, não! Caramba! Cara, né? Tá aí! Ah, de água! Ah, de bomba plantada! Ah, de bomba fácil de entrar! Mas relaxa que é o retake, ó! Ó, ó o Professor! Ele vem, já mata o primeiro, mata o segundo, acabou o round! Tintaduro, cara! O problema é que no futebol, o técnico manda! E no CS, não, velho! No CS, nem sempre! Ou quase nunca o técnico manda! Então, aí que o técnico também tá suave, velho! Então, né? O problema... O problema é você tirar quem não manda! O que é isso, o Fallen? Olha aí, o... Mas eu espero que eu vou ser recebido assim no além, sabia? Por uma pessoa assim, ó, que nem o Fallen tá agora! Ó, eu... Eu espero que... Vai, não é? Você já pensou nisso? Olha, né? Grimm, tá difícil, viu, Grimm? Olha o Elijão! Olha o Elijão! Olha! Quem já assistiu esse filme sabe do que eu tô falando! Olha o Grimm! Fala do Grimm, fala! Fala do Grimm! Nosso Lar! Fala do Grimm! Toma! Olha o Elijão! Olha o Elijão! Três cegos! Três cegos ali na direita, vê? Presente! Presente! Olha lá! Olha lá! É! O Liminha acordou! O Liminha acordou! Na Fly! Olha aí, ó! Toma! O nosso sexto ponto tá aí, ó! Nosso sexto ponto tá aí! Beleza! É o Valdeco com... Beleza, professor! Aqui a gente já tá... Aqui já é jogo, ó! Beleza, Grimm! Puta! Tá bom! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá, tá! Mantu maluco! Ai! Pstui! Ah! Terrorista! E vem! A gaizinha! Nossa, Valdeco! Você cagou agora, hein, Valdeco! Elixão! Elixir, cara! Elixir! Elixir! Que isso, cara! Eu tô falando! Eu tô falando, cara! Esse maluco é um monstro, velho! É um monstro! É o Mug Zero Zero! Também tamo junto! O Fallen aí, ó! Também tamo junto, ó! 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 Ai! Vazou o cano do professor, mano! Olha aí o que eu... Beleza na Fly! Calma! Plantar! Plantar! Não existe o mundo do Plante, não! Como não existe? Agora existe! Agora não existe, não! Agora... Ó! Bom! 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 Eita! Eita! É X1 aqui, viu? Pô! Ele girou bem! Ele girou muito bem! Que isso, na Fly! Quatro kills pra ele! Mas é bala, cara! Pô! De CT, você tem aí quatro... Olha o Steel! Mata o Nico! Vai passando! Já sobe! Olha o Steel, cara! Olha o Steel! Tá 13x13 lá, hein! G2, 13! Tailu, 13! Eu falei que o jogo era bom! Cai! Agora mais um! Fala do Grimm! É 1x3! Vai chegando aí o Bisquela! Mata o primeiro! Tem dois ainda que ele pode matar! Esse round é importantíssimo! Ele vai passando! Porra! Tá dormindo o Grimm! Porra, Grimm! Beleza! 12x8! Vem Smoke da Jungle! Cai aí bastante do dano no Bisquela! Vai girando! Grimm! Beleza, Grimm! Tá, a trocação não deu boa, não, velho! Pô, o time não entrou, cara! O time não entrou, velho! Aí tá de brincadeira! Aí o Espado ainda! 13x9! Não vou falar que caiu a casa! 13x13! 16x13! Quem tava falando que tinha dado merda, relaxa, que o time da G2 ali, na reta final, ele veio quente ali e conseguiu garantir a vitória aqui! Vai caindo ele, não! Revolta! Pulou o mouse! Pulou o mouse! Pulou o mouse! 3x2! Mantui, Flame! Se plantar, os cara não pode ir, velho! Os cara não pode ir aqui! Eles vão sonhar? Se eles sonharem, acaba o jogo! 1x1! Meu Deus! Tá na mão do professor! Tá na mão do professor! Tá na mão do professor! Esse é o momento! Ó lá! Ó! 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 Beleza, um por um! Ó! Bora, Stewie! Beleza! Mais um presente! Matando o cego aí, ó! O professor! Ó aí, ó! Nossa senhora, cara! Que trabalho! Ó! Que trabalho de flash! De utilitária! Delijão! 1x2! Ai! Desistiu, deixou a Smoke ali, já previu que podia ser na dele, vem flash, cai aí o Steel e o Fallen devolve, tem que pegar mais de 300 pro... Pô! Como é que você vai cumpar este homem, cara? Você... Pô! Não, cara! A bomba foi plantada! Meu Deus, tudo na mão do Naf! Naf! Na Fly! Cara, ele... Então, no Sub Hype, durante o Sub Hype aí, no dia de hoje aí, eu vou dropando uns subs, vocês vão dropando uns subs, principalmente pra gente comemorar aqui, porque já caiu a casa do Bisquela, do Valdeco, o Flames vai ser apertado, cai o Flames, é 3x1, é só o Mantu, tudo nosso, nada deles, pode comemorar, Branca, o Mantu, o Zayu Londrino, Mantu aí, e acabou! Que beleza! Olha! Toca aí!